Fala pessoal, Ricardo Macedo do Motolive aqui na General, na FESTE. E o que que é a FESTE? O pneu que eu coloquei na Meteor Shotgun, na Classic Wargun, foi aqui na FESTE. Aqui tem especialista na General Osório. Olha só, a General Osório fica aqui atrás. Olha a General Osório aqui, você passa Rio Branco, é a segunda direita, tem a Nacaraquina esquina. Chaparral, meu amigo Chaparral fica lá na ponta. E aqui é a FESTE. Aparentemente são duas lojas separadas, mas é a mesma, tudo bem? Então, vamos lá. Se você, ah, precisa trocar óleo da moto, onde que eu vou? Vem aqui na FESTE, na General Osório. Segurança, as motos ficam aqui na frente, tem espaço aqui dentro. Lá tem mais quatro baias, lá do outro lado. Então, ah, quer trocar uma pastilha de freio? Tu encosta aqui. Pneu, quero colocar um pneu mais largo, um pneu diferenciado, compro um pneu original? Vem aqui na FESTE. E agora vou conversar com o Vitor. Chega aí, meu irmão. Como você tá, cara? Tranquilo de boa? Vem, graças a Deus. Me fala um pouquinho sobre o trabalho aqui da FESTE. Vamos lá. Gente, além da manutenção rápida, tá, de solução rápida de serviços que a gente tem aqui na nossa cidade, a gente vai ter também inspeção técnica, revisões de quilometragem, o tempo. A gente vai ter também, por exemplo, acessórios, que é bauleto GIV, para brisa. Olha lá. GIV, UASA, bateria. Bateria. Pirelli é parte de pneu, aqui você vê os capacetes aqui também da Axis. Então, além daquela manutenção rápida, que seria as pastilhas, pneu, relação, a gente também vai trabalhar com as inspeções das motos, né? Pra fazer verificação de fluidos, óleo de bengala, fluido de freio, líquido de arrefecimento, entre outros serviços que a gente faz. Mas essa parte mais específica, quem faz aqui é o técnico Vitor, tá? Vitor! E aí, Vitor, como é que você tá, meu irmão? Esse é a mão da massa. Pode parar. Vamos lá, olha só. Olha a quantidade de pastilhas aqui, pessoal. Olha. Você quer trocar a pastilha da mota? Vamos lá, eu tenho uma Rio Sung, eu quero trocar a pastilha. Ah, você vem aqui. Eu tenho uma Ducati Panigale, quer trocar a pastilha? Pode vir aqui. Eu tenho uma Harley Davidson. Pode vir aqui. Qualquer tipo de motos, assim, nada. Eu tenho uma Darfra Kansas. Pode vir aqui. Eu tenho uma Darfra Speed. Pode vir. Não tem problema. Vamos lá. Eu tenho uma Triumph lá, Rocket 2.5. Pode ser. Bonivari também. Bem-vinda. Pessoal, todas as motos. E legal que você chega aqui, tem todas essas bairros, tem essa loja aqui. São a mesma loja, mas você tem duas repartições. Aqui é uma, e lá tem outra. Você tem aqui, dá pra colocar umas quatro motos. Lá também dá pra colocar quatro, cinco motos naquelas dos bairros. Troca de óleo, quer comprar um capacete, quer colocar um acessório, baú da GIG. A parte de câmbio, embreagem. Embreagem a gente mexe também. A gente pode passar um plano de solução, dependendo de como está, se está patinando, se está encorcado. A gente precisa fazer uma análise da moto. Então, esses serviços que são um pouco mais pesados, a gente precisa ser um pouco mais detalhado. É o lugar a ter a solução do problema. Então, traz a moto ou liga pra mim, fala comigo que eu vou passar um plano pra gente poder fazer a solução. Só tem um detalhe, até conversei aqui, o que que eles podem fazer e o que não podem fazer. Parte de motor, eles não tem, eles não abrem o motor. É, eles não tem espaço. Não, não tem espaço. Mas fora isso, fluido de freio, fluido de bengala, suspensão, pneu. É, vocês veem também o guidão aí pra mostrar as coisas? Guidão também. Guidão. Se você precisar de um escapamento, fazer aquela manta térmica pra proteção do calor, escapamento exalado, muita moto curta, consegue fazer esse serviço também. Sim. Vamos lá. Vamos fazer uma troca de óleo da minha Classic, ou da Meteor, ou da Hunter. Uma troca que não quebra. O que que é quebra? Tem um filtro de óleo difíceis. Pode vir. Venha. Paxilha, não sei o que é. Aqui te descobre. A troca de óleo no quebra é aquela coisa. Quando compra a moto, a IA 350, ou qualquer outra moto, você tem a garantia. Então tem as revisões. A das 350 é 10 e 10 mil. Eu costumo fazer 5 e 5 mil. Ok? Mas chegou nos 5 mil, ah, vou trocar o óleo. Isso não tem nenhum problema. Você pode trocar o óleo dentro da especificação que estiver no manual, você não perde a garantia. Então você pode vir aqui, trocar o óleo na especificação, guarda na fiscal. E se por acaso alguém falar lá, ah, você trocou o óleo na ROE? Sim, mas coloquei o que está especificado no manual. Você pode vir fazer aqui. É isso aí. Beleza? É só seguir o manual. Não tem erro. E, meu, nós estamos aqui agora, conversando. Eu trouxe a Hunter de prestado do meu amigo, que é a Hunter da Hunter X, que está fazendo a customização. Está toda pelada lá no Adriano. Está começando. Está começando. Eu tinha que arranjar uma moto aqui para ver as medidas do pneu. Vai ficar feio para caramba, né? Fumário que fique. Vai ficar horrível, meu. Meu, ficou insano. Não tem como ficar ruim. Não, eu tenho que agradecer aqui, ó. O João. O João aqui é o dono aqui da brincadeira. Um cara muito bacana. Motoqueiro. Vamos falar motociclista. Ele gosta. Ou motociclista. Eu sou motoqueiro. Vamos lá. Motociclista. Mas, meu, pessoal, quer fazer uma visão rápida? Alguma coisa para oportunidade? Venha para cá. Aqui na festa. Agora eu vou mostrar o outro lado. A outra loja. Beleza? Mais alguma coisa para falar, pessoal? Só isso, Ricardo. Muito obrigado. Mais uma oportunidade a partir dos seus vídeos aí. Vamos lá. Está saindo aqui. Vamos lá. O feedback da galera aqui é especial, cara. Os caras são demais. Meu, valeu pelo feedback. Vitão é do mais. O outro. Eita! Olha lá, olha lá. Olha lá. Valeu. Valeu, meu irmão. Boas montes aí, cara. Falou. Vocês viram. A gente não pagou nada para ele. Não foi churrasse ou nada. Você não. Não. Venha para cá. Agora eu vou mostrar o outro lado aqui da festa. Bora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá, pessoal. Prosseguindo aqui. Vamos na segunda loja aqui, que é a loja que fica do lado. São duas lojas que eu comentei com você, mas tudo é festa. O gerente, o Rafa. Fala, meu irmão. Como você está? De boa? Tranquilo? E como explicar, fazer um resumo básico aqui do trabalho aqui da festa? Claro. Pessoal, é o seguinte. Aqui na festa, nós fazemos, a gente tenta resolver o problema do cliente. Todo mundo anda de moto, mecânico, vendedor, o caixa, então todo mundo gosta de moto. Então, a gente faz manutenção rápida. Empresa de CVT, troca de relação. A gente geralmente resolve no mesmo dia o seu problema. Legal. E quantas baias nós temos aqui para resolver o seu problema? São uma, duas, três, mais essa aqui. A gente consegue fazer ao mesmo tempo quatro, cinco motos. Ah, ok. O serviço é bem rápido. Beleza, ok. E aqui estão os pneus. Do outro lado lá não tinha tanto, quer dizer, não tem pneu. Tem alguns pneus lá. Olha a quantidade aqui que nós temos. Vamos lá, se eu chegar aqui com uma Ducati. Eu quero um pneu original da Ducati. Trabalhamos, tem o Diabo no Rosso. A gente geralmente tem e vamos negociar. Beleza. Dependendo da marca que você quiser. Certo. Se eu não estiver na hora, me dê em dois dias, um dia a gente consegue. Então a gente resolve. Legal. Se eu falar, pô, eu estou com a Rocket. Tem o pneuzão original também. Eu estou com uma Dapra Câncer. Câncer? Tem o traseiro 35016. Tem tudo, Ricardo. Tem a Dapra Speed? Você tem? Dapra Speed, tem. Uau. Não. Venha para cá. A simpatia, o profissional. Toda vez que indico alguém aqui, pessoal. Pô, é normal a pessoa que faz um serviço bom, cara, e tem um bom atendimento, eu indicar você que está falando aqui na serviço. Quando o cara faz um serviço ruim, eu, se prepara. Eu vou com os dois pernos preto. Mas, cara, é essa mesma simpatia. Posso desligar a câmera aqui? É essa mesma simpatia. O pessoal daqui é muito gente boa. Quer fazer alguma revisão, quer trocar o óleo, verificar pneu, encosta aqui na FESH. Beleza? Mais alguma coisa? Muito obrigado, galera. Obrigado a você. Precisando, só chamar o pessoal. Coloca o Ricardão para lá na FESH. Olha o tamanho dele aqui. Vamos baixar aqui. Obrigado. Falou. Até mais. Tchau, tchau.